Alô malta, neste momento estamos a caminho de Matozinhos, quem foi Simão? Partiu outro. Ah, vai ser outro, realmente, vou ter que repetir a intro, não é? Vais. Alô malta, neste momento estamos a caminho de Matozinhos, onde há Fernando Daniel 2º concerto da digressão VHS no Seguido de Matozinhos. Já ouvi falar muito, mas muito do segundo Matozinhos, aqui na gíria do mundo musical, no meio dos artistas e de outros colegas que falam que é sempre incrível. Estou muito ansioso, este concerto já sofreu algumas alterações, o último episódio que vocês viram em Alter do Chão, que as coisas não correram muito bem em termos de alinhamento, já redifiquei o alinhamento, vamos ver se acertei a segunda vez. E é isso, neste momento vai aqui a banda, e vamos ter com o artista, o artista já lá está, Uncle Rock, vamos ter com ela. E pronto, vamos ter agora com ela. Já que o artista não está cá querendo dizer alguma coisa sobre o Uncle Rock. E é o guitarrista de costões. Então vi-se o pé de água aquilo lá no furador. Mas já foi à tarde, agora não sofre. Sim, mas eu não sei como é que está o vento, se está a mandar as nuvens para casa, não está? Vai ser a primeira vez que eu tocar o concerto já com o disco cá fora. Espero bem que a malta tenha decorado algumas letras. Mas estão ansiosos para os motivos também, para o tempo também. Assim, aqui já está, as nuvens estão mais para aquele lado. Portanto, se eu estás com mais curto para ali, ali para a zona de matozinhos, ali para aquela zona está mais claro. Portanto, não há nuvens sequer. Bem, é ter fé. É aqui, é aqui. A entrada é aqui. Pois, a entrada acho que é aqui. Faz mal, faz mal. Atrás desse labarte? Ok. O Miguel. O Miguel é sempre mesmo despenteado. É deixar-me pentear. O pai fecha a porta. Já sei como vocês estão. Devagar. Isso, aquela fecha social. É o mais velho. É o primeiro, sabe? Dormiu bem. Sempre me amou bem. Porque se eu fosse como a última, não havia mais nenhum. Exatamente. É o meu primeiro passagem. Se o segundo fosse o primeiro, a gente nem ia ser. Certo. É o segundo lugar. É o segundo lugar. É o segundo lugar palco. comforte. Obrigado. Para lapsarraibada da tarde. Quem é? O segundo lugar palco É o segundo lugar. É o segundo lugar para os pessoas. hhum noomno. Até a tarde. e agora já peço o disco Jesus vou aqui a ver os comentários da malta aos mais recentes acontecimentos Então aqui estamos décimo quarto nas tendências do Youtube GoCasar, perto das 90 mil. É uma boa cena, 90 mil dá 45 mil vias por dia. Viste o timbalão? Sim, o André tinha mostrado aqui, eu só disse olha o Anderson falou, é o Anderson falou, é o Anderson falou, é o Anderson falou. É isso aí, mas eu vou pôr. É? Eu nunca vou conseguir as minhas promessas Que eu não faço para te lembrar É quando eu consigo estranhar Onde eu digo zero é onde eu vou estar Só para eu ter noção das minhas marcações que eu estava trabalhando Só para não esquecer E o que está aqui a acontecer Provavelmente o Guilherme está a fazer uma troca aqui com o Ivo também Entre o Prometecio e o Metado por aqui E o André vai ter que me tirar a guitarra acústica e o tripé lá de cima E vai ter que me dar o eléctrico e o tripé dociê o cá para baixo Para eu não estar a fazer o seu em cima para fazer exatamente a mesma coisa Vem fazer o seu cá para baixo Mas o que é que eu estava a pensar? Eu como termino contigo com a guitarra, sabes? Eu prometo Fazemos uma cena que é a música E ficas tipo a fazer o pad que fazes no início Consegues voltar ao pad? Imagina, voltas ao pad Eu olho para ti E já faço o escódio com a elétrica Tu dás-me e termino Faz a volta sozinho Contigo e piano Era quando estava ao contrário Era do nada Não é problema nenhum Agora deixem-me ver como é que Tenho que ficar a estrelhar e eu tenho que ter play Faz Um, dois, dois, três Play, eu assassino e depois faço Quando foi mal, não tem-lhes e vai para um E para começares Vai para eles Vai para eles Vai para eles Obrigados com a polícia Até já Segura só Oi, Daniel Eu não tenho a meditar Posso me tirar a minha foto? Nossa, já tens Ai, eu vou começar também Oi, que emoção Juntamos, juntamos cada agente Não, tudo bem, obrigada Obrigada Até já, até já Matos, vamos jogar agora no jogo Sim, eu tenho que apedinhar E se vocês aí souberem E se vocês aí em casa conseguirem apedinhar Excelente Eu tenho uma caneta Eu dou a minha caneta ao Mendoza O Mendoza dá a caneta ao Tiago O Tiago dá a caneta ao Ivo E o Ivo dá uma caneta a mim Quem é que tem a caneta? Sou eu Esta tem a caneta Eu tenho a caneta O Tiago tem a caneta Dá a caneta ao Simão O Simão dá a caneta para mim Eu dou a caneta ao Mendoza Quem é que tem a caneta? Sou eu Sou eu que tenho a caneta Eu tenho a caneta Mas eu não estou a apanhar uma, meu Porque eu tenho a caneta ao Mendoza Não percebi, deixe-te afastar um bocado, Berto. Explode, não, toma nota e depois faz play count. Pronto, porque nós estamos a terminar o concerto e não estamos a tocar nota. Nós estávamos a pensar em fechar a música com o último acorde, porque há problema ou não? Prolonga essa, a última que a gente dá todos juntos prolonga essa. Para mim é uma nota, não é um acorde. É descontrair, vamos dar o nosso máximo, que é aquilo que nós fazemos sempre e vai correr muito também, ok? Um, dois, três... If, if, if... If I have been a presidente of theför I can't give you heavy oil, Mespa permanent you can try to put so open禅. Oho-oo-ooh-o-o- shouting at theìs to the central floor, Oho-o-ooh-o-o... Então eu só quero que sejas feliz Que saibas o quanto eu gosto de ti Eu sei que é tarde agora O amor ficou lá fora Resta-nos ser só metade Resta-nos ser só metade Resta-nos ser só metade Vamos ao tempo de paz Resta-nos ser só metade 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 Acaba outra vez, faço-se logo no Sem Ti. Começa a música, vou lá para baixo, não sei o que este, já estou lá em baixo, depois sento-me com a rara. Foi engraçado que o quanto pediu a presença de hoje é que ele conseguiu ter noção da profundidade. Estavam pessoas para além daquele carrossel giratório? Sim, sim. Estaram. Até vou tentar fazer aqui uma coisa que pedia para, espera aí. Vamos agora a conhecer os fagos. Aquele rapaz que tinha a bandeira da Argentina, é a Argentina, é o José José. O sonho dele era conhecer-me, veio para o conhecer e pá, sem palavras. Há coisas que... ... 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